E já agora no espaço eu vou abrir o luar Vou puxar Se estamos fotografias, não faz estourado Com boate o azar e parede em branco da hora Divulga a mistura, viu, pessoal? Divulga a mistura Solta atrás e canta comigo Me preocupando O fico de banhar Solta a câmera! Prefiro ouvir Solava a mistura O fico de banhar O fico de banhar O fico de banhar Me preocupando O fico de banhar Aquele é o fico de banhar 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 Quando o o ombro é campeão de pé Vem a bebê, irmão Hoje estamos sem chupar, não é bom falar só Eu vou pegar a minha vida Para me pegar esse time, deixe o sol te dominar Venha com essa cor, deixe o seu leão na caixão Esquece meus problemas, vai estar a ver se é bom A noite é da vida, hoje é a noite é do gração O sábado não é fim, antes de desistar Eu lá em casa, sou amanhã Cariço, 10% de rap e burro 10% de rap e burro Bantei um cento e burro 1000% ruim 10% de rap e burro Vem com a mistura! Vem com a mistura! Vem com a mistura! Vem com a emission para eficientista! Vem com a mistura! Amém! I can do now, I can do now Certo, gente aí, vamos lá Obrigado minha parede Obrigado, amor Obrigado, Carlos Obrigado, Carlos Obrigado, Francisco E a vida do que hoje não dá A galera vem aqui pra frente, viu Já, já vamos dar o carretilho Olha aí, Davi! Olha aí, galera! Não, 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 não! I have to go now, I have to go now! I have to go now, I have to go now! I have to go now, I have to go now! Jovem! E aí! Espero a gente, de terra vai encontrar isso aqui! Bora, Galera! Viva o pé do Jovem! Você me guarda em seu pensamento O que você me diz que sou minha pistola Isso é mistura Você me guarda em seu pensamento O que você me diz que sou minha pistola Isso é mistura